E aí Eu olhei a fazer uma live sério, olha o ponto em que eu consegui fazer uma live Meu Deus que pra isto Meu Deus Até quente, ainda não Até quente Meu Deus As pessoas estão um bocadinho porque isto parece que está descentrado Tenho que, digamos, tenho que cobrir esta parte, não é esta parte, é esta aqui Ok, percebem? Eu que estou aqui, estou a morrer de fome, puta que pariu E ainda por cima as pessoas que estão aqui, né, a assistir a live Também devem, também devem ter fome Mas não é propriamente cedo São que Meia noite Meia noite venho aqui Olha o ponto em que eu consegui, é sério O ponto Despertório Né É isso, tchau É isso, tchau É isso, tchau É isso, tchau